O planeta dos macacos O planeta dos macacos A audiência judicial da Academia Nacional agora está aberta. O presidente da Academia presidindo. A minha direita, Dr. Máximos, o comissário de Assuntos Animais e a minha esquerda, Dr. Zeyos, ministro da Ciência e chefe e defensor da doutrina. E representando o Estado, Dr. Honórios, procurador do ministro da Justiça. Meirinho, suas instruções. Eu mandava limpar a fera. Dr. Honórios, procurador do ministro da Justiça.